E você sabia que o uso prolongado de medicamentos conhecidos como os prazois pode se tornar um grande problema para você? Quando são usados por mais de 4 a 8 semanas, pode trazer uma série de complicações para quem faz esse uso por mais tempo, especialmente vocês que têm fibromialgia. E um dos principais problemas associados ao uso crônico dos prazois é a deficiência de nutrientes essenciais para o nosso organismo, como magnésio, cálcio, vitamina B12 e o ferro. Isso ocorre porque eles diminuem a produção de ácido gástrico no seu estômago, que é necessário para uma absorção adequada desses nutrientes. Com isso, pode agravar os sintomas da fibromialgia, como as dores musculares e a fadiga, impactando negativamente na sua qualidade de vida. Além disso, os estudos mostram que a deficiência de vitamina B12, por exemplo, pode contribuir para o aumento da sensibilidade à sua dor. Portanto, é fundamental que o uso dos prazois seja feito com muita cautela e sempre com orientação médica. E se você faz uso de prazois, comente aqui nos comentários o seu motivo.